Esse Menino 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 Gostou Esse Menino Esse Menino Esse Menino Esse Menino Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Eu tenho duas meninas Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Saudade do velho Chico Saudade Da peixada do Vavá Saudade Do velho vapor de lenha Saudade Gostoso de navegar Eu tenho duas meninas Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Eu tenho duas meninas Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina É Petrolina É Juazeiro É Juazeiro É Petrolina É Juazeiro e Petrolina É Juazeiro e Petrolina É Juazeiro e Petrolina Saudade de Petrolina Saudade de Juazeiro Saudade da minha infância Saudade do companheiro Eu amo duas meninas Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Eu amo duas meninas Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Saudade das namoradas Saudade do meu tempo de rapaz Saudade de correr atrás do trem Saudade do meu tempo atrás Eu amei por duas meninas Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Eu amei por duas meninas Uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Saudade do meu tempo Saudade da peixada do vavá Do velho papo de lenha, gostoso de navegar Eu tenho duas meninas, uma é Juazeiro e a outra é Petrolina Eu tenho duas meninas, uma é Juazeiro e a outra é Petrolina É Petrolina, é Juazeiro, é Juazeiro, é Petrolina É Petrolina, é Juazeiro, é Juazeiro e Petrolina É Juazeiro, é Petrolina, é Juazeiro, é Juazeiro e Petrolina Para, 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 para o Ei Para, 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 para o Ei Morena, vem, chamega comigo, eu quero chamegar, mas só fico contigo Que eu rabalado, danado, malvado, me deixa parado sem poder fugir E não gingado a polera encobre, você se salvou de se querer sair Para, 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 para o Ei Marina vem chamegar comigo, eu quero chamegar, mas só se for contigo Marina vem chamegar comigo, eu quero chamegar, mas só se for contigo Do teu chamego te abraço, te amasso, te laço, não deixo você sumir Quando é gostoso um chamego, um apego, não quero sossego contigo aqui Para, 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 para Marina vem chamegar comigo, eu quero chamegar, mas só se for contigo Marina vem chamegar comigo, eu quero chamegar, mas só se for contigo Do teu rabolado, danado, malvado, me deixa parado sem poder fugir E no gingado, a poeira encobre, você se saca de sem querer sair Para, 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 uê Para, 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 uê Marina, vem chamegar comigo Eu quero chamegar, mas só se for contigo Marina, vem chamegar comigo Eu quero chamegar, mas só se for contigo No teu chamego, te abraço, te amasso Te laço, não deixo você sumir Como é gostoso, um chamego, um apego Não quero sossego contigo aqui Para, 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 uê Para, 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 uê Quando eu digo que te querem por você Me desespero, você diz que não Amor Você ri e acha graça Quando eu digo que eu tô doidinho Te amo Olha dentro dos meus olhos Veja que eu não tô mentindo Eu quero você Pra ser minha mulher querida E pra toda vida eu só amo a você Pra ser minha mulher querida E pra toda vida eu só amo a você Pra você me dar amor e muito carinho Vem sentir o meu calor, vem cabecinho Vem amor Vem me dar o seu calor Vem que eu lhe dou Opa! O meu amor Quando eu digo que te quero e por você me desespero Você diz que não Você diz que não Amor Você ri e acha graça Quando eu digo que eu tô doidinho Te amo Olha dentro dos meus olhos Veja que eu não tô mentindo Eu quero você Pra ser minha mulher querida Pra ser minha mulher querida E pra toda vida eu só amo a você Pra ser minha mulher querida E pra toda vida eu só amo a você Pra você me dar amor e muito carinho Vem sentir o meu calor, vem cabecinho Vem amor Vem dá o teu calor, vem cabecinho Vem que eu lhe dou Opa! O meu amor O meu amor O meu amor Só você O meu amor É assim, amorzinho O meu amor O meu amor Beijo pra você O meu amor É O meu amor O meu amor O meu amor É 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 Eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você Vem cá, meu amor, esse nosso amor é bonito, é maravilhoso Olha, deixa eu dar um cheirinho, esse teu cangote cheirou Vem cá me dá amor daquele jeito Tem safadinho, deixa o povo ver Deixa teu corpo matar meu desejo Eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você Vem cá me dá amor daquele jeito Tem safadinho, pode até doer Amor na cama, amor na cama, amor de graça Esse amor bonito é eu e você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você É você, eu sou feliz por gostar de você Obrigado.